Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui no Convention Center de Fort Lauderdale, lá atrás vocês vão ver o centro de convenções aqui da cidade de Fort Lauderdale, próximo de Miami, onde eu vou estar participando dessa Brasil Expo, que é uma feira de exposição de brasileiros que estão investindo, tem os seus negócios aqui nos Estados Unidos. E eu vou estar participando hoje, como vocês sabem, com a Tower Home Loans, que é a agência responsável por financiamento de imóveis nos Estados Unidos. Então se você tem interesse em saber mais, venha para cá, está o Convention Center em Fort Lauderdale. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da entrada e o hall de recepção e um pouco dos estandes para vocês. Esse é o Convention Center de Fort Lauderdale, vou entrar aqui então para mostrar. Está ficando bem legal mesmo, o pessoal está ainda se organizando nos seus estandes, eu vou até mostrar o stand nosso também. Esse é o hall de entrada, está bem bonito mesmo. E aqui estão os expositores, lá no fundo já se organizando, para começar a receber o público que vai visitar aqui a feira durante todo o dia. Temos representantes das mais diversas áreas de negócios aqui nos Estados Unidos. Temos aqui logo na entrada, logo na entrada aqui o stand do Consulado Brasileiro aqui em Miami. Aqui os diversos estandes de dispositores, o stand da Tower, onde eu vou estar atendendo, que é aqui bem próximo da entrada. Esse é o stand da Tower. Então venha para cá você também conhecer e nos falamos. Temos gente fazendo divulgação de empresas de faculdades, são universidades que oferecem serviços de pós-graduação. Colchão, aqui a loja de colchões, que são produtos, empresas brasileiras que representam empresas de colchões. Colchões, cosméticos, culinária, obviamente também, bastante empresas que oferecem serviços de culinária, catering. Aqui fica um pequeno barzinho. Aqui fica um pequeno barzinho. Empresas de magazine, revistas, rádios. Empresas de pneus. Bastante grande. Olha. Aqui tem uma empresa de embelezamento de automotivos. Aqui tem uma empresa aqui de mobilidade. Motos elétricas. Aqui tem um outro lado da feira. Cruzeiros. Empresas de decoração de festas ali no fundo. Decoração de impostos, bijuterias. Aqui tem uma empresa de decoração de festas, bolos, doces. Enfim, a feira é bastante grande. Está tendo até uma movimentação boa nessa parte da tarde. O pessoal está vindo visitar mesmo. E mais um pouco da feira para vocês. Estão mergulhando aqui, representante do Banco do Brasil Américas. A gente é parceiro também nos financiamentos de imóveis com alguns programas com eles. Aqui é onde estamos tentando se passar. O investimento está aqui com a gente hoje. Então, só para vocês nos chamarem o Fernando de Juliano. Juliano de Fernando. Pela segunda vez, no segundo ano, né, Marcos? No ano passado, eu estive mediando e também dando uma palestra em uma área para o Atul, o Antônio também, juntamente com a SGG. E esse ano a gente voltou. Nós tivemos hoje um almoço com 100 lideranças aqui, lá no GBI Lounge. Nos deixou muito feliz de falar um pouquinho da nossa empreitada, essa bandeira que a gente tem de ajudar os empresários brasileiros a empreenderem e a internacionalizar os seus negócios pelo caminho de ser um compromisso de fazer com que a comunidade brasileira aqui tenha negócios e que ela seja perene. Não dá para abrir um restaurante e fechar em dois anos. A gente não precisa. Então, pessoal, para finalizar, vocês viram aí, eu tentei mostrar um pouco para vocês do que foi a minha participação nessa feira de eventos, nesse congresso que tivemos aí nesse final de semana em Fort Lauderdale, onde eu estive aí participando com a empresa de financiamento de imóveis. E só para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, de empresários, empreendedores que estão aí com seus negócios aqui nos Estados Unidos. Tanto que, esse ano, eles tiveram que mudar para um centro de convenções bem maior do que o que teve ano passado, pela quantidade de interessados em expor os seus produtos e serviços. Até peço desculpas, vocês perceberam que algumas partes do vídeo, a maioria, na verdade, até foi feita com o celular na posição vertical. Então, isso talvez comprometa na postagem do vídeo aqui no YouTube. Mas eu fiz desse formato porque os vídeos foram feitos pensados para o Instagram. Aliás, para quem não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu perfil do Instagram também abaixo, para quem quiser me seguir e entrar em contato comigo, para saber maiores informações sobre investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Beleza? Eu vou, então, continuar postando agora. Fiquei um tempo sem postar de novo, mais umas duas semanas, acho que eu fiquei sem postar meus últimos vídeos, porque eu estava em processo, agora eu estou com o celular novo e espero trazer vídeos tanto de qualidade melhor em relação ao conteúdo, mas também de qualidade de vídeo mesmo, de imagem. Eu espero que eu obtenha essa qualidade melhor agora com esse novo celular. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Agradeço para vocês terem assistido. Deixe aí o seu comentário, deixe sua pergunta, sua dúvida. Deixe o seu like e compartilhe com quem tem interesse em saber mais sobre investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Um abraço, até o próximo vídeo, então. Fui!